Sabe Deus, muitas vezes eu te falo coisas que não são verdade Sabe Deus, muitas vezes eu te falo coisas que não são verdade Sabe Deus, muitas vezes eu te falo coisas que não são verdade Sabe Deus, muitas vezes eu te falo coisas que não são verdade Deus, eu quero te dizer que eu cansei de mentir pra mim e pra você Deus, eu quero te dizer que eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou Deus, eu quero te dizer que eu cansei de mentir pra mim e pra você Deus, eu quero te dizer que eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou Sabe Deus, também quero te dizer que eu não vou atrás do que eu pretendo ser Sabe Deus, também quero te dizer que eu cansei de mentir pra mim e pra você Deus, também quero te dizer que eu cansei de mentir pra mim e pra você Deus, também quero te dizer que eu não vou atrás do que eu pretendo ser O que eu quero ser Eu cansei de te falar Que amanhã vai ser diferente Que amanhã eu vou mudar O dia é hoje A hora é agora O momento é esse Fazer tudo diferente Mudar a minha trajetória Mudar o caminho certo Mudar a minha decisão O sonho de Deus O sonho de Deus A menina tua vida D'almia na tua vida Deus O sonho de Deus D'almia na tua vida D'almia na tua vida Deus eu quero te dizer Que eu não sei o que eu menti Pra mim e pra você Deus, eu quero te dizer Que eu não sou o que as pessoas Não sou o que eu sou